Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando o dia a dia dos cobradores, como que é o dia a dia deles e de trabalho, ok? A rotina de trabalho deles. Vamos falar sobre vários assuntos aqui, inclusive um deles é sobre os trocos, né? Que muita gente pensa que eles ganham, sim, muito dinheiro para fazer troco durante o dia a dia, mas não, é apenas 20 reais, e esses 20 reais normalmente eles arrumam de moeda, né pessoal? Porque a grande dificuldade deles aqui é moeda. Aí também as primeiras viagens aí, igual essa linha que a gente vai gravar aqui, a gente dá duas viagens só. Aí a primeira viagem, você chega lá no ponto final, o pessoal já vem com 20 reais, 20 reais, 20 reais, aí não há troco que aguenta, né? Precisa cobrar duas, né pessoal? Então vamos fazer um pedido já no início do vídeo já, para vocês que pegam essas linhas aqui de Curitiba, principalmente, com certeza o Brasil inteiro é o mesmo, a mesma dificuldade, né? Que tragam um trocadinho, né pessoal? Tragam um trocadinho, assim, para ajudar o cobrador, que não é fácil, que o pessoal passa, às vezes, né? Falta de troco, né? Também dá informação, ajuda o motorista a ver as portas traseiras, né? Porque as portas traseiras, o olho das portas ali é do cobrador, né? O cobrador que avisa quando o pessoal já desembarcou, dá o sinalzinho pra gente, né? A gente vai cruzar uma preferencial, às vezes, que tem um pouco de dificuldade, às vezes, uma preferencial que é meio ruim de ver, né? Não tem, quase não tem visão, né? O cobrador que ajuda a gente, né? Pode ir, tal. É importante, né pessoal, ter um bom convívio, né? Uma boa amizade, para a pessoa se ajudar, nos casos mais difíceis ali, beleza? Então hoje vou estar falando especialmente dos cobradores. Primeiro o cobrador vem nesse balcão aqui e pergunta qual carro foi escalado no dia. Aí depois ele vem procurar a placa lateral do carro, que corresponde à linha que ele vai fazer aquele dia. Aqui tem todas as placas laterais, ó. E a gente vai procurar a 641, que corresponde a linha do Luiz Lichelli. Olha aqui, tá? 641, ó. Luiz Lichelli, 641. Então, como ela passou no tráfego, já perguntou o número do carro, já sabe o carro aqui, é só vir para o pátio para procurar o carro. Aí chegando aqui, ó, G1035, ela vai chegar com a placa, vai colocar a placa lateral no local destinado a ele ali, ó. Não pode sair sem essa placa de jeito nenhum, você não dá multa, a empresa, a Urbis multa da empresa. E daí o passageiro chegar lá no terminal, o carro tá parado lá no ponto, ele chega e olha lá na placa lateral, já sabe que é a linha que ele quer. Daí tem a itinerária também ali, que já vou ligar o carro, já vai acender. Enquanto eu vou conferindo meus itens ali, que é da parte do motorista, ela já vai conferindo a parte dos cobradores lá, que é campainha, elevador. No outro vídeo eu testei o elevador para mostrar para vocês como é que é, mas normalmente é o cobrador que faz. Beleza? Chegou a nossa cobradora. Bom dia, Ju. Bom dia, Suar. Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo bem. Bora trabalhar um pouco? Bora, vamos. Vamos que vamos. Então, agora ela vai abrir a sessão ali no ônibus, que é um procedimento de início do trabalho aqui. Eu já abri a minha, daí falta ela abrir a dela. Então, a gente chama ela de Ju, né Ju? Fica mais fácil, né? Então Ju, quantos anos faz que você trabalha na empresa já? Então, faz dez anos que eu sou cobradora aqui no Sorriso. Gosta? Amo! É bom. É bom mesmo, né? Muito bom. Então, a gente vai mostrar, você faz o procedimento lá de teste lá atrás, né? E eu faço aqui na frente sempre. Vou mostrar para a galera aí. Então tá, agora ela vai testar o elevador para vocês verem. É o procedimento que eu fiz aquele dia, né? Só que normalmente são os cobradores que fazem isso. Aí, no caso, quando a gente está na linha, para pegar o cadeirante, eu fico lá embaixo, puxa aquela outra parte ali, para poder pegar o cadeirante. Olha aí, vai testar. Agora vai testar as campainhas. Ele jogou rápido, enquanto eu vou arrumar a mão na frente, ela já vai testando aqui atrás. A gente tem vinte minutos para fazer esses testes aí, testar tudo no carro e entrar na mão na linha. Abrir janela, tudo igual aí em época de pandemia, tem que ficar abrindo tudo. Vamos lá, seus truco. Bora que vamos. Pessoal, estando tudo certo aí. Agora é só a gente ir lá para o ponto final para entrar lá. Beleza, Ju? Vamos embora? Bora. Boa tarde, motor. Boa tarde, beleza? Vamos. Como é que você está? Muito bem, graças a Deus. Você está? Quarenta, agora é um pouco? Vamos lá, né? Faz parte, né? Graças a Deus, vamos lá. Encarar mais um dia. É, isso aí. E aí, pegador. Vai, pegador. Vem, onde está? Vamos lá, né? Isso aí, Paulão. Vamos lá. Vamos levar a galera para o serviço, né? É. Faz parte. Isso aí. Vamos ali. Alô, bom trabalho, você. Obrigado. Você também. Valeu. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Beleza. Bom dia. Bom dia, Jair. Aí chegamos no ponto final aí ó, a galera vai começar a entrar, vai começar a dar a tabata para a chuva aí A CIDADE NO BRASIL 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 Rapaz. Rapaz, como é que está o movimento aí, tranquilo? Tranquilo, na paz. Quanto tempo de casa você tem, Cadácio? Dez anos. Dez anos, tá? O retempo, hein? Você gosta da profissão do cobrador? Estamos aí, Pedro. Trabalhando, tá? Aí sim. É bom, né? Eu gostava também. Já fui cobrador por muito tempo. Eu sempre gostei, né? Vai se aposentar aí. Estamos aí, Pedro. Oh, como que funcionam esses botões aí? Por que que servem esses botões aí? Esse botão passou do elevador, desce o elevador, trava o elevador, trava o elevador, entendeu? Sim. Aqui é do portão, de isenção. O que que estava? Portão? Trava o portão, travou. Oh, que show, hein, cara? Aí sim. Trava o botãozinho aqui, botão da luz. Corta. Quando não funciona o sensor ali, abre no botão, corta. Isso. Isso aqui é uma pecha, né? Olha a iluminação. Esse que acende. Esse que é o validador. Uma hora do meu cedo, ela paga para o dia. É? Passar de uma hora a cedo, ela paga. Aí sim. Eu vou entrar aqui agora pra vocês verem como é que funciona o validador, tchau. Aposta o cachazinho ali, ó. Libera aqui, capitão. Vamos pegar esse aí, Queiroz. Falou, bom trabalho aí pra você. Valeu, hein. Obrigado. Olha aí, pessoal. Presta atenção que bate a rampa lá, ó. Corta já. Pessoal, eu estou aqui agora no terminal do Pinheirinho. Vamos ver como que funciona a catraca aqui, ó. Aqui com a dona Ruth. Tudo bem, dona Ruth? Oi, tudo bem? Como é que vai o trabalho aí? Tudo bem, obrigada. É? Então, eu ouvi falar que tem uma coisa diferente aqui na catraca do Pinheirinho. Esse carregador pra cartão, esse negócio. Sim. Tem uma maquininha, né? Carrega cartão. Essa faz a recarga pra outra. Oh, que legal. É. Que bem, é no dinheiro, né? Aham. Só no débito? Não, no débito não. Só no dinheiro, né? Só no dinheiro, né? Uhum. Quantos anos de casa a senhora tem, né Ruth? Sete anos e meio. Olha só, né? Galera, tudo tem um bom tempo de casa aí, né? Tá. E como que funcionam as escalas aí de cobrador, aqui no terminal? Aqui no terminal, nós fazemos três horários. Aham. Tem o J. Carlos Costa, que trabalha de manhã, das cinco, das quatro e trinta às dez e dez. Eu pego só de cinquenta até quinze e trinta. Daí a minha condição é quinze e dez até vinte e cinco e cinquenta. Aham. E as folgas, como é que é? Folga agora aqui nesse lado, por causa que aqui não opera final de semana, né? Aham. É... As escalas estão com folga final de semana. Ah, estão folga final de semana. Aham. E as que operam o tempo todo direto, daí é diferente? Acho que é cinco por um, né? É. As do lado... Que nem as do lado de lá, do big lá, elas são folga cinco por um. Que nem de tubo, né? E... E os ônibus é... É... Um mês no sábado, um mês no domingo que folga. Aham. Beleza, então. É isso aí. Então, esse aqui é o cobrador Proença. O rapaz quer fazer a rendição pra Dona Rústia depois. E... Quanto tempo de casa, senhor? Tem... 21 anos. 21 anos. Olha aí. É tudo 20, 10, 15... Pai do sábado. Essa produção é boa mesmo, hein? Ah, é ótimo, né? Ah, beleza. Bom trabalho pra vocês aí, então. Tudo de bom. Abraço. Então, pessoal. Assim nós encerramos aqui o vídeo dos cobradores, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais aí da produção deles. E como eles trabalham, como que é o trabalho deles. E fica ligado no canal aí. Se inscreve, deixa seu like pra ajudar o canal aí. Fica ligadinho com nós aí. Logo, logo tem vídeo novo aí, beleza? Abraço a todos. Tchau, tchau.